E aí, Thiago, como é que você faz a avaliação desse empate, mesmo jogando dentro de casa aí? Como é que você vê esse empate do time do Cariri? Cara, eu acho assim, que pontuar sempre é bom, né? A gente queria os três pontos, mas infelizmente a gente não conseguiu, teve chance de sair na frente e contestar os três pontos, mas eu acredito que esteja de bom tamanho. A gente não conhecia como vinha a equipe do Itapipoca, né? Eu acredito também que eles não conheciam a gente, é um primeiro jogo. Eu acho que daqui pra frente que agora a gente vai conseguir conhecer os adversários e estar mais preparado para os próximos confrontos. E o próximo confronto é com o Guarani, cara. Confronto aqui bem local, né? Dois times de Uazeiro. É, a gente sabe que essa segunda divisão é uma primeira divisão disfarçada, né? Na verdade, a gente sabe que vai ser muito difícil. Não vai ter jogo fácil, como eu falo, mas a gente se entregando, dando o nosso melhor, eu tenho certeza que a gente tem de tudo para estar brigando em cima da tabela.